Oi gente, tudo bem? Estou aqui no quarto da Isa com a Isa, já bagunçando tudo aqui. E eu vou gravar um vídeo que foi sugestão da Karina Fernandes de Souza, Karina, super obrigada, que é para falar sobre os brinquedos da Isabel, os brinquedos que ela gostava quando era bebê e os brinquedos que ela gosta agora. Então vamos começar pelos que ela era bebê. O primeiro deles está guardado super lá em cima no guarda-roupa, eu não tive como pegar, mas vou deixar uma foto aqui para vocês. É o tapete de atividades, aquele que todo mundo conhece, que tem os arcos em cima. A Isabel usou muito, muito, muito esse tapete na fase que ela ficava imóvel. Então, assim, eu super recomendo porque eu usei bastante esse tapete e ele está guardado, né, para o próximo bebê aí, caso a gente tenha um segundo filho, tá? Então, esse acho que era o brinquedo que ela mais gostava de todos. Outros brinquedos também que eu posso falar, que ela gostava muito, é esse mordedorzinho aqui da Mã, que ele é pequenininho, ele parece uma chupeta. A Isa não chupou chupeta, mas ela gostava bastante desse mordedor, tá? Ele vem na caixinha... Opa! Tá bom! Empresta para a mamãe? Ó, agora dá esse para a mamãe. Troca com a mamãe. Ui! Ó, meninas. Ele vem nessa caixinha que já é para esterilizar, tá? Então, eu deixei guardado. Eles estavam guardados no saco lá em cima, eu já vou guardar mais algumas coisas que ela já não usa mais, então, aproveitando, eu já peguei aqui. Então, ela também gostava muito desse mordedor. Ela adorava isso aqui. Isso aqui eu comprei no AliExpress. Ele ficava pendurado na grade do berço dela, tá? Então, esse aqui, ele tem um chocalhinho. Esse daqui tem, tipo, um espelhinho assim. Esse outro aqui puxa e ele treme. E essa abelhinha que tem a textura aqui. É uma cobrinha super simples, eu paguei bem baratinho no Ali. E valeu super a pena. A Isa adorava esse negocinho. Ela brincava muito com isso quando ela era bem bebezinha. Outra coisa também que ela gostava bastante, ela mesma pegou aqui, era isso aqui. Esse aqui eu ganhei de uma amiga nossa, que trouxe dos Estados Unidos. É da Tiny Love. E ele é pra pendurar. Tá vendo? Ele tem um gancho aqui, ó. Ele é pra pendurar, seja no carrinho, seja no berço. Às vezes eu pendurava até no tapetinho de atividades mesmo, onde você quiser. Ele também tem essa mesma coisa das texturas, as cores, barulhos e tal. Eu acho que é nisso que os bebezinhos bem pequenos se ligam mais, né? O que eles gostam bastante. E desses brinquedinhos pequenininhos, assim, que a Isa gostava muito, muito, muito quando era bebê, esse, vou destacar por último também, esse chocalhinho. Também ganhamos de um casal de amigos nossos que foi para os Estados Unidos, da Minnie. Preciso até lavar, ele tá meio encardido, da Minnie Baby. Ela também gostava bastante desse chocalhinho, ele é de pano, tá? É bem legal. Então, acho que esses, assim, eram os principais que ela mais gostava quando eu era bebezinha. Tá? Eu já guardei e separei aqui, né? Para os próximos babies. Ih, meninas, brinquedos que ela mais gosta agora. São vários, né? Mas eu vou destacar alguns. Então, vamos lá. Esse aqui, ela gosta bastante. É o caixa em caixa da Estrela. Tem um monte de peça, tá? Tá tudo perdida por ali. Eu vou juntando e daí ela vai colocando, tirando, vai abrindo as portinhas, do jeito dela. Tem as chaves para as portinhas aqui e tem todas as peças aqui em cima, ainda as laterais. Ela já encaixa várias peças, assim, as mais fáceis, assim. Ela encaixa todas sozinha. Ela brinca bastante com isso aqui. Então, eu achei bem legal. Não é um brinquedo muito caro, tá, meninas? Isso aqui acho que custa 40 reais. Não é muito caro. Outra coisa também que ela mesma pegou aqui, vou mostrar para vocês, é a pintura a dedo. Tá? Ela ama pintura a dedo. Eu vou até aguardar porque, né? Só um minutinho, meninas. Porque se eu deixar isso aqui aqui, vai virar uma zona. Então, a gente prepara. A gente coloca o tapetão do Ali no chão quando a gente vai brincar. E deixa a Isa de fraldinha e ela pinta até cansar. Pinta o papel aí e se diverte muito, muito, muito com pintura a dedo. Ela gosta bastante. Também acho bem legal aí para a criança, assim, da idade dela. E também é uma brincadeira barata. Um outro brinquedo que ela gosta bastante agora são essas coisinhas de limpar aqui, meninas. Tinha até uma pazinha, mas ela quebrou. Era de plástico, né? E acho que até não foi ela. Foi a gente que acabou pisando em cima porque ela deixa jogado por aí e quebrou. Mas ela ama essas coisinhas. Já está aqui brincando com a vassourinha. Ela fica o dia inteiro imitando a gente, querendo varrer e querendo brincar, querendo fazer as coisas. Então, também foi um kitzinho que eu paguei nada. Acho que eu paguei 20 reais no kit inteiro. E valeu super a pena porque ela brinca muito com essas coisinhas, tá? Essa bonequinha que a gente deu de dia das crianças também, ela está gostando bastante. É uma das opções de brinquedo, inclusive, que eu levo quando vou para a casa de alguém. Porque ela tem uma alça para pendurar aqui atrás, para pendurar na bolsa. Então, é fácil de levar. Ela está gostando muito dessa bonequinha aqui também. E aí, por último, eu vou destacar dois brinquedos grandes, que ela gosta muito, tá? Deixa eu mostrar assim, é mais fácil para vocês do que ficar pegando. Um é esse jipezinho da Kalesita, tá? Que tem a alça para empurrar atrás. Ela ganhou da minha mãe, no Natal do ano passado. Ela adora esse jipezinho, tá? Eu mostrei para vocês no vídeo de presentes de Natal. A gente passeia com ele na rua. Ela adora dar volta de quarteirão com esse negócio. Ela super adora. A gente vai no parquinho, às vezes vai com ele, em vez de ir com o carrinho normal e tal. Acho bem legal, gostei bastante. E ele tira essa grade de proteção aqui depois, quando a criança estiver maior. Já, já eu vou tirar o da Isa. E aí, a própria criança empurra o carrinho com os pezinhos, tá? E a outra coisa também, que ela gosta bastante, é essa mesinha de atividades da Fisher Price. Ups! Meninas, desculpa. Eu acabei desligando sem querer aqui. Mas, outro brinquedo que ela gosta bastante... Opa! O que foi? Não! É essa mesinha de atividades da Fisher Price. É o presente que eu e o papai, a gente deu no Natal do ano passado. Faz um ano, né? Então, ela usa muito essa mesinha. Ela fica sempre montada aqui. Esse é um presente que, esse sim, é um pouco mais caro. Mas, ele valeu a pena o investimento. Porque, ela ainda vai usar por muito tempo. Ele tem vários tipos de atividade, como eu mostrei pra vocês já. Eu fiz uma resenha dessa mesinha no canal. Eu vou até deixar o link pra vocês aí. Então, ela vale super a pena. Ela é um brinquedo mais caro, mas que dura por muitos anos, tá? Então, é essa mesinha aqui. E, por fim, um outro brinquedinho da Fisher Price. Ela tem vários, mas um que eu destacaria também, que ela gosta muito, é essa lanterna. Ela ganhou de aniversário de uma amiga nossa, tá? Esse ano. E, como é uma lanterna... Peraí, que eu desliguei. Acende a luzinha e apaga a luzinha e tudo mais. Ela gosta muito dessa lanterna. Ela carrega por aí, ó. Tem uma alça, ela carrega sempre por aí. E ela gosta bastante dessa lanterninha. No geral, ela gosta... No geral, ela gosta muito dos brinquedos da Fisher Price, mas esse aqui é um que eu destacaria, tá? Como um dos brinquedos que ela gosta bastante. Então, é isso. Super obrigada pela dica do vídeo. Meninas, continuem deixando aí suas diquinhas, tá? Vou mostrar aqui. Continuem deixando aí suas diquinhas de vídeo pra mim, que eu vou continuar gravando. Um super beijo. Opa! E até a próxima. Tchau, tchau.